Fala galera, fala batera, não está estourando um pouquinho aqui, deixa eu ver se muda aqui. É, está um pouquinho estourado ainda, por causa da luz ambiente aqui, mas vai assim mesmo. Beleza, rapaziada que está entrando aí. E, sejam bem-vindos, quem ficar aí até o final vai observar que, não sei se já está aparecendo para vocês aí o título, o meu amigo Xangau já está online aí, o Mat, já vou convidar ele agora. Para a gente já iniciar. Ai, papai, só um segundinho. Tudo bem? Espera aí, papai, deixa eu só ajeitar aqui. Ah, é. Estou melhor agora e você, de boa? Tudo bem, graças a Deus, mano. Quanto tempo, hein? Sério, é louco, a última vez foi no podcast, né, mano? Verdade, verdade. E aí, só alegria? Só alegria, só alegria. Hoje eu estou tipo o Jô Soares aqui, tem até canequinha. Ah, você está ligado, né, Barça? Estou meio de nível. Subiu de nível? Ah, está ligado. Você auto-subiu. O quê? O quê? O Guedes não tem reina, papai. Ei! Rapaziada que está chegando aí, sejam todos bem-vindos. Eu acho que vocês devem estar vendo aí o título. Diferente do que vocês estão acostumados, nós não vamos falar diretamente sobre bateria hoje. Vamos falar também, obviamente. Com certeza. É um assunto importante a gente falar, inclusive faltou da gente falar no podcast, sobre empreendedorismo e criação de conteúdo. E, Mat, eu acredito que você é uma pessoa ideal para falar sobre isso, visto que você é uma prova prática, tanto de empreendedorismo diretamente, quanto também de criação de conteúdo. E a gente está num momento em que criação de conteúdo autêntico é uma coisa muito difícil. Então, desde já, quero agradecer você pela presença, por estar aqui, por ter aceitado o convite. E a gente tentar aí trazer um conteúdo da hora para a rapaziada. Não, é isso. Você é louco, demorou. Só faz depois aquele pix lá que você está ligado, né, parça? Não, vou falar o cachê. Porque, até por ter baseado, não sei se vocês estão vendo aí também, está ativa aí a opção de selos. Então, caso você queira fazer uma pergunta direta para o Mat, uma pergunta, porque quando a galera está no chat, vai subindo um monte de perguntas. Então, para você ter uma certa prioridade para a gente conseguir tratar aí da sua pergunta, você pode adquirir um selo aqui embaixo, que é igual um superchat. Então, adquire um selo, que aí a gente responde a sua pergunta. Firmeza? Mandou a do Selim poucas ideias. É poucas, aqui é poucas ideias. Já começando uma parada que você falou que é muito importante na criação de conteúdo, é autenticidade, cara. Rapaziada, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, mano. Às vezes você, você que está assistindo a gente aqui, você produz o conteúdo. Na maioria das vezes é um conteúdo baterístico. Então, você toca, você grava um trechinho de uma música, você faz alguma coisa e tal. O que vai chamar a atenção das pessoas para adquirir o seu conteúdo, para assistir o seu vídeo até o final, para entrar em contato com você com alguma coisa, é a questão de você transpassar a sua verdade e ser autêntico naquilo que você está fazendo. Não ser a cópia de alguém. A gente já comentou muitas das vezes quando a gente estava junto, eu, o Everton e outros baterias também, que assim, tem um baterista em específico, o Everton sabe do que eu estou falando, ele entrou para substituir uma pessoa e tipo assim, ele não veio com a identidade dele, ele veio substituir um som que já estava feito. Então, tipo assim, é a cópia do cara, ele não está mostrando ali o conteúdo dele. É claro que existe uma coisa que é, você está trabalhando, então o cara fala para você assim, ó, eu quero que seja assim, assim, assim e assado. O cara faz aquilo muito bem. Porém, rapaziada, ele nunca vai ser lembrado pela autenticidade dele, entende? Ele vai ser lembrado por tipo assim, mano, ele toca igual fulano, ele toca igual ciclano. Então assim, primeira coisa para você entender esse lance de você produzir um conteúdo e produzir algo autêntico é você não imitar ninguém. Outra coisa muito legal, como eu sei que eu estou no caminho certo? Como é que eu sei que eu estou fazendo certo? Quando as pessoas começam a te imitar, você sabe que você está no caminho certo, entende? Então assim, quando a galera pega o que você está fazendo e começa a fazer também, você está no caminho certo. O que você não pode fazer é copiar essas pessoas. Então tipo assim, rapaziada, o que você tem que lançar é uma moda para ser imitada, não imitar uma moda, entende? E isso não é só no lance da batera, é em qualquer coisa que você for fazer, qualquer segmento que você for fazer. Quando você for trabalhar, quando você montar a sua empresa, quando você começar a trabalhar para você mesmo, pensa nisso, eu preciso inventar uma moda para ser imitada. Eu não tenho que imitar uma moda, entendeu? E é aí, Everton, que a galera se perde, cara. Porque ela não consegue, tipo assim, pensar em alguma coisa para fazer algo que seja autêntico. Aí vamos lá, vamos lá. Qual é o conceito de criação? Como se cria alguma coisa? A criação, ela parte da necessidade de algo. Então, vem comigo aqui nesse raciocínio. Eu preciso de alguma coisa, então eu crio ela. Porque ela está partindo de uma necessidade que eu tenho. Por exemplo, eu vou subir na laje. Vou subir na laje. Pô, mas o bagulho é muito alto, velho. Não tem escada, ó. Já parte desse princípio. Não tem escada. Como é que eu vou fazer, cara? Ah, não. Eu preciso inventar alguma coisa para eu colocar ali, para eu subir. Então, assim, a criação, ela parte da necessidade de alguma coisa. Então, eu necessito de algo, por isso eu crio. Entende? Então, rapaziada, se você partir desse princípio da necessidade, o que o seu público precisa? O que é que você precisa? É, então. Justamente, inclusive, um exemplo disso é o Zona da Batera, né? Pois é. E depois disso, tipo assim, mano, não, não só o Zona da Batera. Vamos partir de você. Depois daquele vídeo que você fez, lá do baterista, o baterista famoso lá, mano. O baterista famoso chegando no evento e tal. Cara, o que teve de gente te imitando? E o pior de tudo, cara, colocando a mesma música, o mesmo tudo do seu vídeo. O mesmo tudo do seu vídeo. Então, tipo assim, você já saca que você está no caminho certo. Por quê? Porque o povo está te imitando. Entendeu? É continuar nessa mesma pegada aí que você vai para cima, você vai longe. Então, só para fechar esse lance aí de você criar, né? A criação, então, ela parte da necessidade de alguma coisa. Eu preciso disso, eu preciso desenvolver alguma coisa, eu preciso usar alguma ferramenta, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Cara, eu preciso de qualquer coisa. Nasce a necessidade da criação. Entendeu? Ó o Juninho. Juninho está por aí também. Um beijo, Juninho. Tamo junto. Então, cara, conceito de criação parte da necessidade de alguma coisa. Então, já respondendo essa questão aí, papai. Sim. Inclusive, eu tenho algumas coisas aqui anotadas para a gente discutir. Uma delas, a primeira que você já respondeu é a criação. Mas, hoje em dia, na internet também é muito popular o fato das pessoas elas pegarem algo que já foi criado e, de repente, elas aperfeiçoarem aquilo. Você acredita que isso é, de certa forma, ruim? Ou isso é bom para determinada situação? Depende com qual intuito que você faz isso. Se você vem no intuito de uma novidade, por exemplo, cara, a ideia do cara é muito boa, mano. Mano, essa ideia é muito top. Mas, se fosse, de certa forma, desse jeito, seria melhor. É por isso, Everton, que tem empresas ou tem pessoas assim como eu e como você que o cara gosta de ter sócios ou gosta de ter amigos perto dele. Porque, tipo assim, cara, quando eu jogar uma ideia para você, você já vai jogar outra ideia para mim e as nossas ideias vai fazer assim, entendeu? Vai se encaixar. Então, se o propósito desse cara é, tipo, crescer, evoluir e ir para cima, eu não vejo problema nenhum em você pegar uma ideia, aprimorar essa ideia. O que você não pode ter é vergonha no futuro de dizer assim, ó, a ideia não foi minha, mas eu aprimorei a ideia. Aí, beleza. Agora você chega e fala assim, eu vou soltar, hein? Eu nunca tive professor na vida. Eu solto de data desde quando eu comecei. Aí não dá, né, babai? Não dá. Essa daí não cola mais. Já faz tempo que essa daí não cola. Inclusive, foi por isso que você também inventou o personagem do Minhoca? Foi justamente para trazer algumas verdades a respeito disso? Exatamente, amigo. Exatamente. Rapaziada, hoje em dia, cara, o que você não pode ser é ingrato e você também não pode ser desumilde nessas questões, mano. Se você aprendeu com alguém, qual que é o demérito de você falar, mano, eu aprendi com... O Everton me ensinou um lance que eu uso até hoje no meu som. E eu, tipo assim, falava, mano, como é que faz essa parada do tapo pro 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 tapo? Eu não sabia fazer isso. Não sabia como fazer a digitação do... Eu perguntei, mano. Falei, Everton, como é que você faz essa parada aí? Mano, eu faço assim, assim, assado. E poucas ideias, mano. Já era, você aprendeu. Agora, não é demérito nenhum eu falar assim, mano, eu aprendi com Everton. Mano, eu aprendi com fulano de tal. Mano, não, eu aprendi essa parada com tal pessoa. A galera acha, mano, que você falar assim que eu aprendi com alguém, eu aprendi com, sei lá, qualquer outra pessoa, é demérito, mano. E não é, cara. Você só está apto pra ensinar alguma coisa ou está apto pra passar alguma informação quando você é mente aberta pra aprender. Quando você não tem a mente aberta pra aprender, meu brother, você nunca vai conseguir ensinar ninguém. Então, mano, isso não cola, cara. E foi por isso também que eu inventei o personagem do Mano Minhoca. O Mano Minhoca é o cara que ele teve diversos professores na vida, mas ele não tem coragem de falar que aprendeu. E, tipo assim, não existe ninguém melhor que ele, entendeu? O som é o dele, ninguém faz nada melhor que ele. E ele que inventou tudo. Já tocou com o Michael Jackson, já tocou com todo mundo. É isso que eu ia falar. E ainda disse que tocou com diversos artistas que muitas vezes nem tocou, tá ligado? Não, parça. Não. O personagem, ele vem assim, entregando a realidade de hoje em dia, entendeu? Ah, não, eu já toquei com todo mundo e tal, eu não tenho nada gravado. Mas já toquei, tá tocado, tá ligado? Não, infelizmente, nessa realidade que a gente tem, é pra qualquer nicho, né? Isso acontece muito. Isso. Verdade. Inclusive, a gente teve um podcast com o Neko Neri, que foi um cara que ficou muito famoso no YouTube em 2015. Pelo menos ali, o cara fazia 2 milhões de views por vídeo, era um cara muito popular. E ele trabalhava diretamente, assim, com vídeo do dia a dia, coisas que acabaram, com o tempo, se tornando, assim, menos popular no YouTube. Entendo. Então, já quero puxar aqui a conversa pra um outro raciocínio, que é o seguinte, mediante essa questão também de criação de conteúdo, as coisas mudam muito rápido, se atualizam muito rápido. Você cria uma coisa hoje, na semana que vem, já se tornou velho. Verdade, mano. Então, como você acredita que é a chave pra você virar, pra você falar, pô, eu tenho que sempre estar me atualizando e você conseguir se manter atual, mesmo num momento em que tudo se torna velho muito rápido. Como você consegue se manter atual? assistindo muito e ouvindo muito, cara. Por exemplo, como é que você cresce um canal? Como crescer um canal? Mesmo que o seu conteúdo seja diferente, ou, por exemplo, não é um conteúdo baterístico, é um conteúdo de outro nicho, por exemplo. Beleza. Você vai procurar os vídeos mais vistos nesse seu segmento. Então, por exemplo, cara, já teve vídeo meu, quando eu coloco o título assim, viradas para a igreja. Viradas para a igreja. Esse vídeo é história. Quando eu faço uma thumbnail legalzinha e tal, o vídeo bomba. Se eu não coloco certos temas já no título do vídeo, o YouTube não entrega pra galera, a galera não consegue ver e tudo mais. Então, entender o que está em alta. Então, o que está em alta é isso aqui. Beleza. Então, eu vou fazer coisas voltadas pra isso. Vou aprimorar thumbnail, vou colocar um título diferente, mas, no caso do vídeo, ele vai ter o conteúdo que você quer aprimorar, ou quer evoluir, ou quer apresentar pra galera. Entendeu? Então, pra mim, é você sempre assistir quem é que está no auge. Beleza? Não é copiar. Não é copiar. Você não vai copiar o cara. Você vai ver o que está acontecendo, ver o que está fazendo, ver por que está crescendo tanto. Você vê que tem um cara que está, mano, o Biel Sales. Biel Sales, ele está aqui. Sim. O mano está voando! O mano está voando! Então, o que você tem que fazer? Você que é batera. Você que toca bateria e tudo mais. Eu acredito que é assim, rapaziada. Cada um tem o seu momento. Cada um tem a sua hora. Cada um tem o seu ponto-chave. Agora é o ponto-chave dele. Então, o que a gente faz? Observa todos os caminhos que ele está trilhando. Vê as coisas que ele está fazendo. Por que ele está crescendo tanto? Por que disso? Por que aquilo? Então, você pega aquilo e aplica no seu negócio. Entendeu? Exatamente. A tendência. O que está rolando? Eu sempre falei isso, Herbton. Tipo assim, você não deve fazer só o que você gosta. Você deve fazer o que o seu público quer ver você fazendo. Entendeu? Às vezes, os caras se perdem aí. Tipo assim, ah, eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de fazer aquilo. Eu não gosto de... E o público gosta que você faça. Entendeu? Aí você começa a perder seguidor. Começa a perder engajamento. Começa a perder um monte de coisa por causa disso. Então, o legal também é você ouvir a sua audiência. Ouvir o que ela quer de você. Entendeu? Por mais que quando você abra a caixinha... Por exemplo, eu tenho hoje cento e não sei quantos mil seguidores. Pouquíssimas pessoas interagem. Mesmo que, tipo assim, mano, as visualizações são altas. As visualizações são grandes e tal. Mas a maioria das pessoas, mano, quer ver o que você está fazendo porque sabe que você está... Peraí que o som sumiu aqui pra mim. Sabe que você... Voltou? Voltou, voltou. Tinha alguém me ligando aqui. Foi mal, parça. Aí, ficar ligado nisso aí, nesse lance, e não copiar, é claro. Mas, mano, observar os passos que o cara está trilhando. Entendeu? O que você acha dessas grandes empresas? Empresas que, tipo assim, mano, banco, por exemplo. Tem quantos bancos hoje digitais? Banco Inter, banco... Nubank, C6 Bank. Mano, um monte de banco. E, tipo assim, cara, o negócio é basicamente a mesma coisa. Alguns têm mais vantagens do que os outros. Normal. É a mesma coisa do seu negócio, cara. É a mesma coisa do que você vai fazer. Entendeu? Então, você vai pegar o que é bom, vai pegar o que é útil, e aplicar no seu negócio. Entendeu? É isso aí. Sim, mas, inclusive, é interessante você falar sobre isso, porque a gente estava discutindo recentemente, eu estava discutindo isso até com o Germano. Alguns criadores de conteúdo, ele tem uma dificuldade de, muitas vezes, ele produzir o conteúdo com a visão de criador de conteúdo, e não com a visão do espectador. Então, às vezes, pelo fato do público ele não dar um feedback, por não interagir tanto, a pessoa com criador de conteúdo fica perdida. Por que eu não estou alcançando o número? Por que eu não estou tendo o resultado? Então, você acredita que, de fato, a forma com que você consegue sentir esse feeling de mudar o conteúdo e você seguir essas tendências é você ter os amigos ao redor, ou você acredita que tem uma outra forma de você sentir o que a galera realmente quer ver no seu conteúdo? Mano, eu acho que as duas coisas são importantes, porque, como eu disse, você tem uma visão diferente da minha, e eu tenho uma visão diferente da sua. quantas vezes você agregou valor a mim e quantas vezes eu agreguei valor a você? Muitas vezes, entendeu? Então, tipo assim, é legal, sim, você ter amigos que contribuem para o seu crescimento. Por exemplo, o grupo que a gente tem lá do Zona da Batera, qualquer pessoa que fazer qualquer pergunta relacionada à criação de conteúdo, a gente consegue responder. Tem aqueles youtubers bateristas lá também que a gente está junto lá com o Alisson Rezende, Vitor Lambert, Mano, o Lucas também, do Groove Online e tal, uma galera muito top. O que você perguntar de criação de conteúdo, os caras vão responder você. Então, é tipo assim, mano, hoje só não cresce Everton quem não quer, cara. Outra coisa muito interessante, falando sobre o empreendedorismo, né? Se você é um cara, se você é uma pessoa que pensa só nos números, por exemplo, número de visualização, número de curtida, número de comentário, número disso, você vai ficar maluco, cara. Porque vai ter vídeo que você vai fazer que vai alcançar muita gente. Vai ter vídeo que você vai fazer que não vai alcançar ninguém. Isso é fato. Entende? Agora, tem coisas que você é só copiar e colar. Isso é fácil de você entender. Por exemplo, eu posso fazer hoje 10 vídeos assim, ó, viradas para você aplicar na igreja. Viradas para aplicar na igreja. Vai ter muitas visualizações. Entendeu? Vai ter visualização para caramba. Só que aí é o seguinte, rapaziada, é o seguinte, é o seguinte. Quando a gente fala de ser empreendedor e tudo mais, para tudo que você faz, para tudo que você for fazer, qualquer criação de conteúdo que você for criar, é para um fim determinado. Então, por exemplo, qual que é o fim determinado? Hoje a gente sobrevive disso, de aula de batera, de sorteio, disso, daquilo, daquilo, outro, tudo você tem que ter uma estratégia. Não adianta você ter seguidor para caramba e aí quando você lança um produto, lança alguma coisa, ninguém compra. Entendeu? Então, tipo assim, você tem que ter uma mentalidade de entregar um conteúdo fiel. Na época que eu comecei a dar aula pelo WhatsApp, virou uma febre de aula pelo WhatsApp. Nossa, aula pelo WhatsApp, aula pelo WhatsApp. Você comprava um Kinder Ovo, vinha uma aula de WhatsApp grátis. Então, o que que tinha que ser feito? Tipo assim, mano, qual foi o erro dessas pessoas? Copiar e não ter uma novidade. Outra coisa, o cara quando percebeu que tinha que trabalhar, desistiu. Então, ele pensava que era assim, ah, é só dar aula pelo WhatsApp e já era. Não é assim não, mano. Você tem que responder todo mundo, você tem que criar um conteúdo bom, você precisa sempre ir aperfeiçoando. Hoje já vou conseguir gravar com duas câmeras no estúdio, já consegui colocar as cortinas. cara, tô fazendo um monte de coisa justamente pra gente valorizar o conteúdo, valorizar mais ainda o conteúdo e também entregar algo melhor pra quem tá me assistindo. Porque eu sempre penso, e agora a gente vai cair na pergunta que você fez, eu sempre penso em quem está me assistindo. Tanto é que quando eu toco na minha igreja, eu não toco pra mim, eu toco pensando na irmã de idade que tá do meu lado. Porque a bateria, ela fica na frente das irmãs ali. você já foi lá um monte de vezes, você sabe como é que é? Então, tipo assim, você toca já pensando na irmã que tá ali, já pensando no jovem que tá do seu lado, não pode tocar alto porque a irmã vai reclamar, não pode descer o braço, não pode ficar fazendo virada toda hora. Então, tipo assim, quando eu crio conteúdo, também penso em quem tá me vendo. Então, a galera sempre falava assim, mano, coloca uma câmera no pé, coloca uma câmera em tal lugar, coloca uma câmera em tal lugar. Às vezes enche o saco, normal, beleza. Mas, tipo assim, é um lance que se você for fazer, além de você fidelizar esse cara que deu a sugestão pra você, possivelmente no futuro ele vai virar seu cliente, mano. Entendeu? Não é que você faz tudo por dinheiro. Não é isso. Não tem nada a ver disso, cara. É o seu ganha-pão e você ganha a vida com isso. Eu comprei as coisas no meu estúdio, construí minha casa, fiz meu estúdio tudo com isso. Entendeu? Com as aulas de bateria e tudo mais. Tem também o lance do mercado digital, que é uma coisa à parte também e tal. Mas, cara, a grande maioria das coisas tem mó grana lá guardada. Nem tô olhando lá pra ela. Mas, tipo assim, tudo que eu fiz aqui no estúdio, na minha casa, foi com o dinheiro das aulas de bateria, mano. Entendeu? Eu até achei interessante você iniciar falando de criação de conteúdo e partir pro empreendedorismo porque eu acho que tem uma certa linha de raciocínio nisso. Pelo seguinte, eu tenho um ponto de vista que eu quero discutir contigo, que é o seguinte, hoje, criar conteúdo ficou mais fácil. Certo. Porque você tem um celular e você consegue criar conteúdo, tá ligado? Assim como você fez no início e fez muito bem. E não só a facilidade de criação de conteúdo com os recursos, mas também a facilidade de, por exemplo, hoje você consegue mandar dinheiro pelo WhatsApp, cadastrando seu cartão pelo WhatsApp. você consegue receber ou pagar alguma coisa via Pix. É uma novidade que também está aí pra ajudar. Então, tem diversos recursos que influenciam em você criar uma ideia pra você conseguir lucrar com a sua ideia. Perfeito. Além de criar o conteúdo, você também tem o empreendedorismo pra você conseguir lucrar com isso e manter a sua ideia sendo relevante e rentável. E no seu ponto de vista na questão de empreendedorismo diretamente, qual que é a ideia, a chave pra pessoa falar assim, pô, essa ideia é muito bacana que eu tenho. Eu estou conseguindo ter o resultado, eu engajei um pouco, mas eu não consigo ganhar dinheiro com isso. Qual que é o seu ponto de vista pra pessoa começar a realmente virar um negócio pra ela e ela viver? Cara, a primeira coisa que eu falei no início e isso é fato, é você criar uma certa necessidade na pessoa. Então, por exemplo, a gente quer batera, né? O cara toca na igreja e tudo mais, não consegue fazer uma virada. Isso já é uma necessidade pra pessoa. Sim, entende? Mas pra você conseguir algo que seja rentável pra você, tem duas coisas que são muito importantes, cara. Primeiro, você precisa ter um público, beleza? Isso é fato. Segunda coisa, o público precisa enxergar em você a solução pro problema dele. Não adianta o cara querer vender, vender, vender. Eu já vi muito isso. O cara, ele tem um monte de seguidor e tal e não consegue vender uma camiseta de dois reais, cara. Entendeu? Então, tipo assim, a galera precisa enxergar em você um potencial que consiga resolver o problema dela. Entende? E como que eu faço isso, Mati? Como é que eu faço isso? Cara, eu tô dando pulo do gato pra quem tá nessa live aqui, mano. Na moral, eu tô dando pulo do gato pra quem tá aqui. Primeira coisa, se você vende aula de bateria, vende qualquer coisa que ensine, beleza? Se você vende qualquer coisa que ensine, que seja da área do ensino, a primeira coisa que o cara precisa ver é você ensinando alguma coisa. Então, tipo assim, não adianta alguém querer vender uma aula hoje de bateria, sendo que ninguém nunca viu esse cara ensinando. Isso é óbvio, mas ninguém consegue pensar nisso. O cara já pensa direto no dinheiro, direto no resultado. O cara já pensa direto em ficar com a conta cheia de grana. Mas não é assim. Se você não plantou nada, você vai colher quando? E como é que é esse plantio? É você produzir conteúdo pras pessoas de valor, de forma gratuita. Beleza? Quando o cara ele vai pegar o seu conteúdo de muito valor, de muito valor, de forma gratuita, ele vai falar assim, mano, o conteúdo pago desse cara deve ser top. Eu vou fechar o conteúdo pago com esse cara. Então, mano, o povo precisa ver primeiro você ensinando alguma coisa. Ensinando uma frase, ensinando um groove, ensinando uma levada, porque aí a pessoa ela vai se identificar com a sua forma de ensino. Aí ela vai criar aquele negócio na mente que eu disse pra vocês. Mano, esse cara vai resolver o meu problema. Esse cara é a solução do meu problema. Quando a pessoa tem essa mentalidade, cria esse vínculo com a sua imagem, aí já era, mano. Aí você pode colocar o que for que vende, mano. Entendeu? Então, tipo assim, pode falar, pode falar. É, porque assim, na verdade, o que eu vejo muito, que as pessoas têm muita dificuldade, é justamente em entender que não é da noite pro dia. Tipo assim, ah, eu sei fazer isso, eu vou ganhar dinheiro. Eu acho que é um processo, né? Que você precisa fazer pra você ganhar essa credibilidade primeiro, né? Ó, você lembra do Ed? O Ed? Sim. O Ed. Trépido tecladista, trépido baterista. Você viu como é que ele tá hoje? Quem é ele hoje? Mano, todo dia o cara tá numa emissora diferente agora, mano. Já postou uns stories lá agora cedo, eu acho. Não sei se ele só passou pelo SBT ou se ele vai pelo SBT, já foi pra Globo, já apareceu em um monte de lugar. Mas e o começo do cara? Quem é que lembra do começo dele? Mano, o cara gravava muita coisa, mano. Ele chegava a gravar, acho que dois, três vídeos por dia. Por dia. pra postar. Então, mano, o cara não planta. Aí ele acha que já começando cobrando vai dar certo. Não vai dar certo, meu filho. É claro que assim, pessoas compram de pessoas. Só que pessoas compram de pessoas, não só que elas conhecem, né? O ser humano compra de desconhecido o tempo todo, mano. Por exemplo, você vai comprar no Mercado Livre. É claro que você tá comprando na plataforma do Mercado Livre. Só que você tá comprando de vendedores diferentes, de lugares diferentes, de estados diferentes, de um monte de coisa diferente, entendeu? Só que quando você fideliza o seu cliente, cara, ele não vai procurar outra pessoa além de você. Entendeu? Exatamente, exatamente. Até porque assim, quando você, por exemplo, tá trabalhando diretamente com aquilo. Vou mudar aqui o raciocínio. Eu, por exemplo, eu trabalhava, eu já tinha um emprego fixo e eu comecei a produzir conteúdo pra internet voltado pros bateristas. Porque eu queria assistir aquilo que eu gostaria, tipo, eu queria produzir aquilo que eu queria ver, tá ligado? Certo. Pô, esse vídeo aqui eu pesquisava e não encontrava. Então, entrevista com o Cleverson não encontrava. Entrevista com o Fininho não encontrava. Então, a partir daí eu falei, bom, eu posso produzir isso. O que na minha cabeça eu ainda não tinha conhecimento e eu aprendi na prática é que aquilo demandaria muito tempo e muito trabalho pra eu conseguir ter um resultado. Tá ligado? Certo. E eu acho, mano, que o que as pessoas elas colocam como dificuldade e elas se apoiam em muletas, tipo, infelizmente, se vitimizando muitas vezes, é de que não tem espaço pra ela fazer isso. Tá ligado? E eu vi você falando recentemente, não vou me lembrar agora onde foi que você falou, acho que foi numa live no seu Instagram ou foi nos stories que você publicou que tem espaço pra todo mundo. E uma outra coisa interessante, não só tem espaço pra todo mundo, quando também você pode explorar outros públicos, correto? Porque você sendo baterista, você não precisa necessariamente fazer o conteúdo só voltado pro baterista. Você acha uma carência também nisso, cara? Com certeza. Tipo assim, eu não sei se você percebeu, mas tem alguns vídeos que eu faço com a minha esposa. Sim. Tem algo a ver com bateria? Não, não tem nada a ver com bateria. Mas, tipo assim, é um lance que eu gosto de fazer, o público gosta. Mano, não tem quem não goste de humor, cara. Tem. Tipo assim, não tem quem não goste de humor. Se você fizer algo que é realmente engraçado, que é realmente legal e tal, você vai engajar o público e vai conseguir também seguidores e possíveis clientes no futuro, dependendo do que você for fazer, que, mano, vai consumir o seu conteúdo tranquilamente. Por exemplo, quando eu não estou falando de batera, às vezes a gente fala sobre os trabalhos no mercado digital. Certo? Não é pra baterista. Então, esse cara que veio pra mim pelo humor, porque viu gravando vídeo com a minha esposa, se identifica da forma que a gente trata um ao outro, gosta de quando a gente faz as perguntas no Instagram, gosta de ver a gente respondendo as perguntas de casais no Instagram, esse cara, ele vai consumir, vai comprar de mim. E eu tenho certeza disso. Tanta certeza que foi o que aconteceu, mano. Entendeu? Então, tipo assim, não é que você está usando as pessoas, não é que você está fazendo... Não é nada disso, rapaziada. Você trabalha com isso e é um trabalho estratégico, entendeu? Você nunca faz alguma coisa... Uma vez eu ouvi um cara falando e ele falou assim, ele estava se referindo a mim, mas, mano, eu tenho muita coisa a melhorar, mas isso é muito bom também. Ele falou assim, mano, o cara não erra. Não é que a gente não erra, rapaziada. A gente erra constantemente. É que tem uma linha a ser seguida, entende? Eu não faço nada aqui sem pensar aqui, ó. E eu não faço nada para cá sem ter feito alguma coisa aqui para chegar nesse resultado. Entendeu? Então, o que a galera acha hoje, é que tipo assim, mano, eu vou postar alguma coisa hoje e amanhã eu já vou estar milionário. Não é assim, mano. Lembra quando o profeta, acho que foi o profeta Elias ou foi Eliseu, ele falou para aquela viúva, a viúva não, aquela mulher que não tinha filhos, que fez um quartinho para ele lá, bonitinho e tal, fez um quarto para o profeta, ele falou assim para ela, ó, no tempo da vida você vai dar ilusão a um filho. Qual que é o tempo da vida para uma criança nascer? Nove meses. Ou eu estou errado? Não. Não. Ela já acordou no dia seguinte e já deu à luz. Não. Impossível, rapaziada. não é o Clark Kent, né? Eu lembro daquela série lá do Clark Kent que ele caiu do meteoro criança, no dia seguinte já estava adulto. Não, 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 não. Mal ouviu, né? É, os mal ouviu. Isso parece... Não, 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 rapaziada. É no tempo da vida, mano, entendeu? E aí é legal você traçar não só metas, mas você traçar seus passos. Então, tipo assim, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, aquilo e aquilo. Ó, vou soltar uma aqui quente, hein? Vou soltar uma quente. Solta, solta. Eu vou soltar uma quente. Vocês acham que essa pira aqui, além de fazer parte do meu sonho, isso aqui era meu sonho. Vocês sabem, você sabe disso principalmente, que eu falei dela com você. Mas, cara, tem muitas outras coisas envolvidas nela, entendeu? Então, tipo assim, não é um ponto sem nó. Tipo assim, ah, ele só comprou a bateria e tal, pô, a bateria é mó top, não sei o quê. Não é só isso não, rapaziada. Mais pra frente, então saberás. Entendeu? Não, é justamente isso. A estratégia que você tem que ter não é pensando em amanhã, é você pensando lá na frente. Isso, mano. Tem que ser, de certa forma, o visionário pra você conseguir alcançar um determinado resultado também, né? Com certeza. Porque, tipo assim, mano, hoje, cada investimento que você faz, ele vai gerar pra você no futuro um rendimento muito maior do que você hoje investiu. Entende? Então, tipo assim, tudo hoje que você fizer, que você está investindo no que você faz, você não está gastando dinheiro, você não está queimando grana, você está investindo pra que no futuro você consiga, além de recuperar a grana do investimento, você fazer muito mais dinheiro com isso. Entende? Mas o erro de muitas pessoas, irmão, do meu ponto de vista, é achar que o investimento, a palavra investimento está ligada diretamente só ao dinheiro. Mas não... Tempo, mano. Tempo. Entendeu? Investimentos de trabalho, investimentos de sono, que você vai ter que abrir... quantas vezes você deixou, quantas vezes você deixou de ficar em casa, quantas vezes você deixou de sair com os amigos pra ir gravar lá longe com alguém, mano? Por exemplo, você gravou lá com o Batera do... Acho que foi do Jota Quest. Você teve que sair da sua... Do Jota Quest? Ou foi do... Enfim, você teve que sair da sua casa. Mano, você foi mó longe, enfrentou os caras ainda sendo racistas com você, ainda por cima. E tipo, mano, foi pra cima e tal. E hoje, é um dos canais, um dos maiores canais de Batera que a gente tem no Brasil. Então, a galera acha que é só, mano, é só fazer e já era. E pai, eu vou ganhar dinheiro pra caramba, vou ficar milionário, e vou parar de trabalhar, vou aposentar a minha mãe. Ei! Ei! Vai devagar, né, papai? Não, então... O primeiro objetivo é aposentar a coroa. Ai! Engraçado, porque, tipo assim, a música, o rap em si também, é uma forma de eu fazer algo... Eu quero poder cantar aquilo que eu sinto, tá ligado? Então, muita gente achou que eu queria seguir carreira cantando e tal, mas não é esse o objetivo. eu sempre tive essa vontade de ouvir as músicas que eu gostaria de ouvir, tá ligado? Então, tipo... É a mesma coisa do canal, cara. Inclusive, subiu um selo aqui. Deixa eu ver de quem foi. Mano, o meu travou aqui, cara. Eu não consigo ver mais nada, mano. Uma oliveira, a sua esposa. É, mano, dá um selinho. Tá vendo? Quem é a pessoa que mais me incentiva hoje? É meu esposo, mano. E ela tem o direito de fazer a pergunta aí agora. Pode fazer qualquer pergunta aí. Faz a pergunta, minha linda. As perguntas só serão feitas aí diretamente ao mate através dos selos, que é semelhante ao superchat. Então, se quiser fazer uma pergunta aí pro mate, a gente ainda tem tempo, só através do selo. Desculpa, né? Mas assim, né? Sorry. Inclusive, mate, esse quadro aqui que eu tô iniciando, que é o Everton Convida, eu penso em trazer diversos outros bateristas, mas não focado a falar em apenas de bateria, mas assuntos que venham engrandecer aí as pessoas, né? Poder incentivar elas a correr atrás, a trabalhar, a conquistar o sonho. Então, tudo isso é muito importante porque eu sinto que falta isso muitas vezes. Eu vejo muito podcast de resenha, muita live de resenha, mas assuntos direcionados de fato com conteúdo pra agregar nas pessoas tem poucos. Então, inclusive, se depois você quiser fazer sugestão de algum convidado aí, com certeza eu farei semanalmente, aí uma vez por semana eu vou fazer aí o Everton Convida com assuntos que vocês podem com certeza aí sugerir também. Beleza? Top, mano. Então, a Oliveira tá disponível aí pra fazer a pergunta pro Mati se quiser, apesar que ela pode fazer a pergunta pessoalmente também, né? Tá ligado, né, parça? Mas ela participa, toda live que eu entro ela vai, você é louco, mano, ela é espetacular. Tá certo, não, tá certo. Bom, então partindo aqui pra um outro raciocínio, irmão, como eu tava dizendo, a respeito de você produzir aquilo que você gostaria de ver. Eu tenho uma pergunta pra você que eu acho que você é a pessoa certa pra responder. Você tem um canal muito top e eu acho que você já viveu muitos momentos de você fazer um vídeo que, pô, bombou. Depois você faz um vídeo que não teve o mesmo alcance. No seu ponto de vista, qual que é a estratégia pra você conseguir não alcançar aquele momento de engajamento, mas você manter, tá ligado? Porque, assim, eu fiz, por exemplo, aquele vídeo do técnico de som. Certo. Tem um resultado top, tá ligado? Tô lembrando aqui do Marcão te trolando. Nossa. Solta pra galera aí, solta pro povo, rapidão, abre o parênteses aí, fala aí. Rapaziada, inclusive eu vou deixar a salva aqui a pergunta da Marcão que ela tá fazendo pra você. Eu fiz um vídeo do técnico de som com o vídeo do Renascer. Da pastora Sônia, a bispa. vamos panelar, cantando, tudo desafinado. E aí, o Marcão, o Marcão me mandou um vídeo e falou assim, mano, ouve esse áudio aqui. E aí, eu ouvi, mano, e olha só o começo do áudio, o começo do áudio. É, Berson. É, Berson. quem fala é a bispa. O mais engraçado é o Berson. Aí, eu, caraca, velho. Chegou nela, mano. Sabe quem você é, o meio que você vive, e você vai de mim, é melhor você curar os advogados. Aí, o mano... Putz. Não, eu já tava pensando em tirar o vídeo do Instagram na hora, velho. Aí, o Marcão mandou um áudio de cinco segundos dando risada, falando, mano, o amigo meu que... Eu pedi pra ele gravar. Aí, falei, nossa. Nossa, parça. Não, eu imagino, mano, tipo assim, ô, velho, ela mandando mensagem falando que vai chamar os advogados. Eu fiquei enxodo, mano. Quem não ficaria, parça? Quem não ficaria? Mano, eu tinha acabado, acabado de publicar o térmico de som da Luísa Sonsa. E aí, tipo, eu pensei, mano, se a Bispa tá me mandando uma mensagem falando disso, imagina a Luísa Sonsa. Tá ligado? Você é louco, parça. Aí, na hora, eu já falei, mano, eu vou parar com isso, mano, senão vai dar ruim. Pode continuar, que tá top, parça. Vou continuar. Mas, antes de eu concluir o raciocínio, tem uma pergunta aqui da Má, que ela tem aí o direito de fazer a pergunta, que é o seguinte, qual dica você daria pra quem está começando a trabalhar com o Instagram, essa plataforma maravilhosa na qual estamos? Legal. Cara, primeira coisa é você encontrar um nicho. Então, com o que você quer trabalhar? No caso da Mayara, ela trabalha com moda, com roupas. Certo? Outra coisa que é muito, mano, hoje em dia, cara, pra você crescer no orgânico, tá muito mais difícil do que você crescer no tráfego pago. Pra quem não sabe, existem dois tipos de tráfego, né? Não é tráfico, é tráfego. É por onde as pessoas passam, né? Já ouviu aquela história, mano, segue o fluxo, segue o tráfego, segue, segue. É tipo isso, é por onde as pessoas passam, por onde as pessoas vão. No tráfego orgânico, você não investe nenhum dinheiro. Então, você produz o conteúdo e, cara, isso dura anos, eu e você sabemos disso pelos nossos canais. Tipo assim, cara, não foi da noite pro dia que a gente passou de 50 mil pessoas. Não foi da noite pro dia. Demorou anos, anos. Porém, hoje se você tem uma aquisição melhor, você pode investir fazendo o tráfego pago e entregando, olha que legal essa ideia, entregando o seu conteúdo pro seu nicho determinado. Então, hoje, quando você vai fazer um tráfego pago e você, tipo assim, sabe o mínimo pra fazer e tal, você consegue classificar o seu público. Então, tipo assim, ó, eu quero que só pessoas de 18 a 25 anos vejam esse anúncio, beleza? Pessoas que gostam de bateria, no caso dela, de moda. Pessoas que gostam de roupa, pessoas que gostam de nutrição, pessoas fitness, pessoas assim, pessoas assado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, nesse tipo, entendeu? E a probabilidade de você crescer de forma mais rápida é melhor. Principalmente se o seu conteúdo for top, entende? Principalmente se o seu conteúdo for bom. Então, você economiza muito mais tempo, então, por exemplo, vamos supor que essa é a distância que você percorreria se você tivesse no tráfego orgânico. Fazendo um tráfego pago, dá isso aqui, ó, você economiza metade do caminho crescendo na plataforma. Marte, eu não tenho dinheiro, não consigo investir. Beleza. O que você faz, cara? Você precisa postar, no mínimo, por semana, Trace Reels. No mínimo, por semana. Eu falo de segunda a sexta. Beleza? Sábado e domingo, você é obrigado a postar, porque é os dias que dá mais engajamento na plataforma. Tem gente que não trabalha de sábado, tem gente que fica de folga, tem gente que fica em casa, e na maioria das vezes, o cara fica em casa no celular. Então, de sábado e domingo, você tem obrigação de postar Reels. Entendeu? Na semana, no mínimo, três Reels. E usando muito as hashtags, cara. Tem um vídeo meu, que é um vídeo que eu tô tocando uma música do Fall Fighters. Top. Amo essa banda, cara. E aí, nas hashtags que eu usei, a hashtag trouxe mais visualização pra mim do que nos meus próprios seguidores. Entende? Então, cara, hoje você tem que usar e muito as hashtags. Então, por exemplo, ela que é de moda, hashtag moda, hashtag moda feminina, hashtag moda isso, moda aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Tudo voltado pra moda, entendeu? Porque aí, quem segue essa hashtag, e se você é uma pessoa que procura essas coisas, uma hora ou outra, vai aparecer no seu feed, vai aparecer no seu explorar, vai aparecer lá no seu negócio do Reels, entendeu? E aí, se o seu conteúdo for bom, de forma orgânica, você vai crescendo. Entendeu? O que eu ouvi ontem do Bila, que tem o Podmestre, ele relatou uma parada que eu não tinha parado pra pensar, que eu nunca utilizei o tráfego pago no Instagram. Certo. Mas aí, ele disse que ele tinha feito um Reels de um dos convidados dele no podcast, e ele tinha alcançado um exemplo, tinha alcançado 500 pessoas. E aí, no seguinte, ele fez um tráfego pago de um outro convidado, e bateu tipo 1.800. Aí ele falou, pô, legal. O dobro, mais que o dobro. O público que consumiu aquele conteúdo do tráfego pago viu o outro, do anterior, e aí ficou equivalente. Aham. E aí ele falou, caraca, por ser um assunto de relação, tipo, tinha relação os dois Reels, ele conseguiu equiparar sendo um tráfego orgânico e o outro tráfego. E o outro não pago. Então, eu acho que é interessante ter também, como a gente falou anteriormente, a estratégia, tá ligado? Aham. Porque como você mesmo disse, o tráfego pago, você consegue direcionar o público que você quer que veja aquele conteúdo. Isso, isso. Então, tem uma estratégia para que a pessoa que for alcançada e chamar a atenção dela no tráfego pago, ela consiga acessar o seu conteúdo para ver que tem muito mais daquilo que ela tem interesse, tá ligado? Exatamente, exatamente. E aquilo que eu falei, cara, se você tiver um conteúdo bom, o cara vai entrar no seu perfil, vai curtir duas, três fotos suas, quatro, cinco vídeos seus e vai começar a te acompanhar, mano. Vai começar a ver seus stories, vai começar a engajar com você, vai começar a votar nas suas pesquisas, votar nas suas enquetes, fazer perguntas, entendeu? Isso se o seu conteúdo for bom, cara. É por isso, Everton, que eu, tipo assim, quando alguém me faz esse tipo de pergunta, eu falo, mano, você tem um conteúdo bom? Você acha o seu conteúdo bom? Se o cara fala para mim assim, ah, mano, não sei, tá, eu já falo, então melhora o seu conteúdo, mano. Porque se você pensa desse jeito, seu conteúdo não está legal não. Já melhora ele, faz alguma estratégia para você tentar melhorar o seu conteúdo, de repente faz alguma outra coisa para o seu conteúdo melhorar, entendeu? Porque se não, cara, o cara ele vai entrar, beleza, ele vai entrar no seu perfil. O mais difícil você já fez. Qual que foi o mais difícil? Você conseguir pegar uma pessoa certa, uma pessoa que engaja com o que você faz e tudo mais, o cara está no teu perfil, beleza? Aí ele vai ver o teu perfil todo zoado, foto que não tem nada a ver com o que você faz, foto que não tem nada a ver com o seu hobby. Por exemplo, meu hobby, meu hobby é pescaria. Eu pesco pra caramba. Muita gente aqui já sabe que eu pesco, só que eu não fico postando no feed isso. Uma coisa ou outra eu posto no feed, só. Nos stories que eu posto bastante. Aí para a galera entender, stories, rapaziada, é dia a dia, beleza? Stories é você acordou, dá bom dia para a rapaziada, vai fazer alguma coisa diferente, faz um stories, pá, não sei o que. Beleza. Feed é o que você realmente faz de fato, entendeu? Então eu toco bateria. O que você tem que fazer no seu feed? Meter conteúdo de bateria, batera, 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 foto da bateria, vídeo da bateria, tá trocando o parafuso da bateria, troca o parafuso da bateria, filma, mostra para o pessoal, entendeu? Se o seu conteúdo for bom, o cara vai te seguir. Se não for bom, aí você já pode trocar de conteúdo, mano. Toma a aguinha para mim, por favor. Cara, uma das últimas perguntas que eu separei aqui para fazer para você é o seguinte, eu estou começando um material agora de consultoria para ajudar pessoas que a princípio querem trabalhar com o YouTube. Então meu material é contato para o YouTube, porque no meu ponto de vista as pessoas, elas produzem vídeos para o YouTube, mas elas não conhecem a plataforma, não sabem as ferramentas que tem para ela conseguir crescer com o conteúdo dentro da plataforma e alcançar o resultado melhor. No seu ponto de vista, você acredita que é uma necessidade as pessoas terem a consultoria? Porque pelo menos voltado para a plataforma não seja ninguém que trabalha diretamente com isso, tanto é que eu quero começar a trabalhar com isso também. Então você acredita que existe também uma necessidade? Você tem uma pessoa que também é excelente para poder prestar consultoria para algumas pessoas que têm o desejo de trabalhar com isso. Mas você acredita que tem uma necessidade das pessoas terem conhecimento da ferramenta para elas conseguirem utilizar? Pronto. Eu falo assim, hoje se você é um batera, no caso aqui tem muitos bateristas, mas mano, se você não é só baterista, você é músico hoje. Se você é músico, não tem canal no YouTube, não tem uma página no Instagram, não tem Facebook, você não é ninguém. Eu vou repetir, você não é ninguém, cara. Não importa se você toca muito, se você é a última bolacha do pacote, não importa. Se você hoje não tem rede social, você não é ninguém, cara. Hoje, como é que muitas marcas se comunicam? Cara, ela vê o seu perfil no Instagram, olha o seu canal no YouTube, olha a sua página no Facebook. Eu quero esse cara, eu preciso desse cara na minha marca. Só que se você não tem nada pra apresentar o seu material, dificilmente as pessoas vão notar você. Entendeu? Porque você vai ser um desconhecido. Nós estamos no século XXI, rapaziada. Se você hoje não tem canal no YouTube, uma página no Instagram, uma página no Facebook, dificilmente as pessoas vão procurar você, as marcas vão te procurar, pessoas pra você prestar serviço vão te procurar. Então eu acho super necessário isso daí, principalmente pra quem tá começando, porque às vezes o cara tá começando, acha que é só fazer o vídeo e postar. Não é assim. Tem o horário certo, a thumbnail, o título, hashtag. E o cara que não tem experiência nisso, ele não sabe nem por onde começar, mano. Então eu acho uma ferramenta super necessária, você seria o manual de instruções para a plataforma. Então tipo assim, o cara hoje ele quer postar vídeo, não sei o quê, que é produzir um conteúdo. Vai chegar em você, mano, como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Qual o horário que eu tenho que fazer? Porque mano, plataforma é chato. Se o cara fala lá que o maior horário de fluxo é as seis horas e você posta vídeo às quatro, não adianta, seu vídeo vai murchar, vai dar ruim. Mesmo se o seu conteúdo for muito bom, porque a taxa de entrega do seu conteúdo vai ser péssimo, entendeu? Então o cara ele não sabe disso, porque o YouTube ele não vai dar isso para você assim de mão beijada. Os caras pensam que vai ter uma listinha assim já direto, né? Poste vídeo, tá o horário. Faça não sei, não sei o quê, não sei o quê. Não é assim não, rapaziada. E eu acho super necessário, parça, pode ir para cima, mano. E já mete um patrocinado falando disso aí já. É, então. Não, inclusive eu tive essa ideia porque quando a gente conversou lá no podcast, eu percebi que muitas pessoas elas se identificaram com o que a gente estava falando a respeito do nosso engajamento no YouTube. Porque são diferentes, né? São um pouco diferentes. O Instagram, o YouTube. E agora o Instagram ele tem também essa opção de monetização. Então eu estou procurando estudar mais sobre o Instagram para também no futuro conseguir direcionar as pessoas através dessa plataforma. Mas eu ainda tenho muito para conhecer dela e eu acredito que é realmente necessário as pessoas conhecerem. É a mesma coisa de tipo um eletricista. Como que ele vai fazer um trabalho na casa se ele não conhecer as ferramentas necessárias para fazer o trabalho que está lá? Entendeu? A pessoa tem muito mais vantagem se ela conhecer a plataforma de ela crescer com o conteúdo e ser relevante na plataforma do que ela não conhecer. Aí ela acha que é só publicar o vídeo no YouTube mas ela não conhece o Google AdSense ela não conhece o Google AdSense ela não sabe o que é o YouTube. Aí não dá. Entendeu? Aí, está vendo, parça? É isso, mano. Tem que ter o manual, mano. Você seria essa pessoa, entendeu? Essa ferramenta. Acho super necessário e pode ir para cima que vai dar muito bom, mano. É isso? É poucas? Mano, quero agradecer, cara pela sua presença aqui por ter dedicado esse tempo aí ao público que também... Você é louco, mano. Você é louco. É isso, mano. Quero agradecer, tá ligado? Ótimo. Aqui, mano, ó travou 40 pessoas desde o começo da live quando eu... Tem quantas pessoas assistindo a gente agora? Agora tem 28. Simultantes. Um abraço, um abraço para todo mundo aí que está com a gente e tal. A última mensagem que eu estou vendo aqui é a do Juninho, mano. O Mati virou coach. Travou aqui para mim. Não está aparecendo mais nada. Ah. Entendeu? Então, um salve aí para todo mundo. Obrigado, Évito, pelo convite. Você está ligado que a gente é família, tá? Qualquer dia que você precisar ir de novo, estamos juntos, mano. Sim, com certeza. A gente vai um ajudando o outro e eu acho que isso é importante porque cria uma comunidade para a gente sempre se ajudar e sempre estar crescendo. E a gente não é rival, né, mano? O que muita gente às vezes pensa não sobre eu e você, né? Mas tipo assim, os bateras em si. A galera não sabe que, mano, todo mundo se conhece, todo mundo se conversa. E, mano, a gente está junto aí, mano, em prol da música, né, mano? Isso fortalece ainda mais a classe musical. E é isso aí, mano. Tamo junto, certo? Pouca situação, mano. Obrigado. Essa live vai ficar salva. Não sei até quando. Talvez eu possa arquivar lá no futuro porque tem muita dica nessa live, então, né? Tem que depois tirar vai soltando devagar. Por enquanto, eu vou deixar ela salva. Até quando? Não sei. Vamos ver. Beleza? Mano, mas quero te agradecer. Deus abençoe pelo seu tempo. Tamo junto. Se precisar também dar um abraço para todo o pessoal aí que está acompanhando até aqui. Muito obrigado. Deem sugestões também no meu direct. Pode mandar mensagem que tamo junto. Quero agradecer mais uma vez a Ma Oliveira por ter ajudado aí com selos, ter adquirido um selo. Muito obrigado. Vixinha. Tamo junto. Satisfação. Aquele abraço. Valeu, Márcio. Tamo junto. É nóis, papai. Beijão. Tamo junto, mano. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.